E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês Lourenço Mutarelli, Nada Me Faltará. Você se sente agitado? Agitado? Nem um pouco, por quê? Porque você está balançando o pé sem parar. É ritmo, estou com uma música na cabeça. Então me diga o que você acha que passa na cabeça das pessoas. Lembra quando você falou que o silêncio diz muito? Sim. Então, doutor. Interprete o meu silêncio. Quem me conhece sabe que é um autor que eu gosto muito, um artista, multiartista, dramaturgo, quadrinista, escritor. Eu admiro muito o trabalho de Lourenço Mutarelli. E esse era um dos livros que eu tenho aqui na minha estante que eu ainda não tinha lido. Eu tenho dois livros do Mutarelli que eu ainda reservo sempre que ele... Agora um só, na verdade, que eu ainda não li. Sempre que está terminando os livros do Lourenço, eu costumo deixar apenas um e espero a próxima publicação. Ele está em vias de publicar um novo livro. Provavelmente sai esse ano. Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2022. Me parece que ele sai no segundo semestre, o novo romance dele, que é uma autobiografia surrealista que ele chama. Então eu peguei esse livro para ler, que é um dos que eu não tinha. E só falta um, que é O Filho Mais Velho de Deus e ou o livro 4. Mas vamos falar então de Nada Me Faltará. Esse livro ficou muito tempo fora de catálogo, e ele faz parte de uma trilogia. Mas antes de falar desse livro, eu gostaria de dar aquele recadinho de sempre. Se inscreva no canal, acione as notificações, compartilhe o vídeo, dê o seu like para a gente poder manter esse canal no ar. Porque eu tenho um projeto novo para esse ano que está avançando e eu preciso da sua ajuda. E todos os livros que eu indicar, sempre que eu indicar livros aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição para você comprar. E se você comprar, você vai estar ajudando o canal, porque ele é parceiro da Amazon. E a gente recebe uma pequena comissão e você não paga nada além do preço normal do livro. Então vamos entrar aqui nessa obra interessante do Lourenço Butarelli. Bom, Nada Me Faltará é um romance que o próprio autor diz que faz parte de uma trilogia que ele chama. Não tem um nome específico, não é uma trilogia fechada, assim, propositalmente. Mas que ele chama de trilogia de homens que têm crises, principalmente nas suas relações conjugais, e acaba voltando a morar com a família. Então, O Nada Me Faltará é um deles. A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, que eu adoro esse título, e para mim é um dos melhores livros do Butarelli, é o outro. E o terceiro, que faz parte dessa trilogia que o próprio autor fala, é O Miguel e os Demônios. Mas hoje eu não vou falar desses livros aqui. Eu tenho vídeos antigos no canal que falam da maioria desses livros aqui do Butarelli. Mas eu estou pensando em fazer um vídeo especial onde eu falo de toda a obra e por que eu gosto tanto desse autor. Já me perguntaram isso uma vez e eu não tenho uma resposta definitiva. Eu até já conversei com outro amigo que também gosta muito da obra do Lourenço. E a gente meio que não tem uma resposta definitiva do por que a gente gosta tanto do trabalho dele. E dele como pessoa, porque nós nos tornamos bons amigos. Nos aproximamos em 2020 e 2021, principalmente. Eu comecei a fazer algumas oficinas de literatura e quadrinhos e narrativas com o Butarelli. E de lá pra cá a gente criou uma amizade. Eu tenho contato com ele praticamente semanal. E por isso eu passei a admirar ainda mais o trabalho dele, porque eu passei a conhecê-lo um pouco melhor. O engraçado é que esse livro aqui tem poucas resenhas no YouTube, pelo menos. Na internet, em blogs, em outras formas de comunicação ele tem. Mas no YouTube ele tem poucas. Eu não sei se é porque as pessoas leem e não gostam. Não sei se é porque elas leem e não entendem. O que acontece? Aqui eu vou falar um pouquinho da história. A gente vai trocando uma ideia. Se você quiser fazer o seu comentário, principalmente se você já leu o livro, coloque aqui o que você achou, se você gostou ou não. Então, e se aqueles que não leram, quiserem comentar, a gente pode trocar uma ideia aqui nos comentários. Enfim, nada me faltará contra a história de um rapaz que aparentemente está tudo certo com ele, até que ele de repente descobre que ele ficou um ano fora. Primeiro, a história começa com um diálogo entre dois amigos desse rapaz. O nome dele é até um anagrama. O Butarelli gosta muito disso. Maturello, sobrenome é Paulo Maturello, sobrenome é o nome desse protagonista aqui. E esse Paulo, ele ficou um ano desaparecido, só que ele não se deu conta disso. Tanto ele quanto a mulher e a filha desapareceram, só que apenas ele voltou. Então, esses amigos estão conversando, dizendo, olha, ele apareceu, ele está lá na casa da mãe dele, só que ele está muito confuso. Na verdade, ele não vai para a casa da mãe dele, ele é levado para o hospital e ele está muito confuso. E as pessoas não sabem onde ele estava, ainda não sabem onde está a mulher dele e a filha. E ele fica, ele acha estranho, porque para ele, ele não lembra de que estava perdido por um ano. Então, a vida dele aparentemente continua normalmente, só que ele também não tem memória da mulher e da filha, portanto, ele não sente falta dessa mulher e dessa filha. E as pessoas acham aquilo tudo muito estranho. Como que ele não se lembra de ter ficado um ano fora, não se lembra da esposa, não sente falta da esposa e da filha. E as pessoas começam a ficar confusas em como lidar com essa situação em relação ao amigo. Uma das coisas interessantes desse livro, mais curiosas, que deixa a gente bastante curioso, é que ele não tem descrição. Ele não tem um narrador específico. Ele é feito apenas de diálogos. Ele é totalmente feito em diálogos. Tudo que está escrito aqui são diálogos das pessoas. Os personagens têm nomes. Eles se comunicam através dos seus nomes, se identificam. Aliás, o começo é uma coisa que me deixou bastante incomodado, porque eu não conseguia identificar quem é que estava falando. Por exemplo, começa um diálogo aqui, dizendo assim, ele apareceu. Ele apareceu? Ele está vivo? Ele está bem? Onde ele estava? Como ele está? Ele apareceu. Eu vou colocar para vocês agora um clipe, que na verdade é um trailer da Companhia das Letras, quando esse livro foi lançado. E vocês vão entender o que eu estou dizendo. Esse clipe começa exatamente com as primeiras palavras aqui, as primeiras frases, o primeiro diálogo. Vamos assistir. Carlos? Oi, Cris. Onde você está? Acabei de chegar em casa. Quer ligar aqui? Não. Ele apareceu. Encontraram ele? Ele apareceu. Ele apareceu? Ele está vivo? Ele está bem. Onde ele estava? Como ele está? Ele apareceu. Mas onde? Onde o encontraram? Como ele está? Ele apareceu do nada. Meu Deus. E como ele está? Ele está bem. Você já viu ele? Não. Quem me ligou foi a Fernanda. Ele apareceu na casa da Dona Inés. Ele apareceu? O que foi que ele disse? Por onde ele andou durante todo esse tempo? E como está a Lúcia e a menina? Ele não lembra de nada. Não lembra? Como assim não lembra? Nossa, e a Lúcia e a Ingrid? Ele não sabe. Então elas continuam desaparecidas e ele não se lembra de nada? É. Parece que a polícia está lá investigando. E onde ele está? Ele está no hospital. Hospital? Em que hospital? Mas ele está bem? Está. Está na Beneficência Portuguesa. Parece que ia fazer uns exames. Que coisa. Eu já tinha perdido as esperanças. Você já avisou o Pedro? Não. Eu vou ligar agora. Eu vou até o hospital. Você sabe em que quarto ele está? Não. Mas eu também estou indo para lá. Então nos vemos no hospital. É muito curioso por conta disso. Não existe um narrador onipresente. Não existe uma pessoa descrevendo, ou um narrador, ou um personagem descrevendo as cenas. Não tem nenhuma descrição. Todas as cenas que vão acontecendo vão acontecendo na forma de diálogo. E ele tem vários narradores. Porque como não tem descrição nenhuma, como não tem descrição do que está acontecendo, tudo é baseado em diálogo. Cada hora é o diálogo de um personagem com o outro e você está sendo levado por aquele diálogo. Então não existe um narrador especificamente. A parte mais curiosa aqui, que eu achei que mais me chama a atenção, é quando esse personagem, esse Paulo Maturello, ele começa a fazer uma terapia com o psicanalista. E os diálogos entre o psicanalista e ele vão mostrando para a gente como que está a cabeça desse personagem, desse protagonista. E como aquilo que ele está vivendo é confuso para ele, porque as pessoas passaram a tratar ele de forma diferente, porque acham que ele está doente. As pessoas estão extremamente preocupadas com a família dele que não aparece, que ele não consegue se lembrar o que aconteceu com elas. E elas estão extremamente incomodadas, que ele não sente nada, ele não sente falta, ele não sente medo, ele não sente desespero por a família ter desaparecido, porque para ele aquilo nunca aconteceu. E isso me chama a atenção de uma coisa que acontece com todos nós, que é quando a gente decide fazer alguma coisa, ou decide não fazer alguma coisa, não dizer. Às vezes você está, por exemplo, você está introspectivo, não quer conversar com ninguém, está num dia, sei lá, às vezes não é nem um dia triste, mas um dia introspectivo, calado, e as pessoas que estão à sua volta, a sua família, os seus amigos, te perguntam o que foi, o que aconteceu? Você diz, nada, nada está me faltando aqui, nada me falta, eu só estou quieto, eu só estou introspectivo. E as pessoas parecem que não aceitam um comportamento que não é esperado por elas. Acho que uma das grandes mensagens desse livro é sobre isso. É sobre... É claro que não é a veia principal aqui, mas eu identifiquei muito isso. É sobre quando você se coloca diante de uma situação de forma com que as pessoas não estão esperando, aquilo incomoda muito as pessoas. E esse conflito todo é tratado aqui. Então, como ele volta, voltando um pouquinho na sinopse aqui, como ele volta para casa e chega no prédio onde ele morava, e o porteiro diz para ele, você é um estranho, você não mora aqui, é uma outra família que mora nesse apartamento, ele diz, tudo bem, então provavelmente eu nunca morei aqui, então eu nunca me casei, então não tive família, e ele volta para a casa da mãe. E aí que está o problema em relação a essa trilogia toda aqui. O Montarelli já disse em algumas entrevistas que ele sempre teve muito medo de ter que voltar a morar com a mãe. Muito receio porque com certeza teria problemas de conflito e tal. E aqui uma das coisas que ele explora é esse fato desse rapaz de meia idade, esse personagem aqui de meia idade, que não diz a idade dele exatamente, eu não me lembro, ter que voltar a morar depois de ter constituído família, depois de ter saído da casa dos pais, ter que voltar a morar com os pais. Isso gera um monte de conflito com a mãe, é claro, porque a mãe também está preocupada com a neta e com a nora, e vê no filho uma apatia muito grande em relações, porque o filho simplesmente não se lembra delas, então ele não sente nada. É como, por exemplo, quando você fica sabendo que um parente distante de um amigo seu faleceu, você se consterna, obviamente, pelo seu amigo, mas você não sente nada pelo aquele parente daquele seu amigo que morreu, porque você sequer o conhecia. É lógico que você respeita aquela situação, mas no fundo, no fundo, a gente acaba não sentindo nada quando alguém que a gente conhece perde um outro alguém que a gente não conhece. É mais ou menos isso que eu estou querendo tentar passar para vocês. Olha, é um livro muito bom, ele é pouco falado na obra toda do Mutarelli, ele é um livro pouco falado, é um livro que não é um livro tradicional, não é um livro difícil de ler, porque como ele é feito apenas de diálogos, você lê ele de forma muito rápida. O que eu mais gostei é como ele foi capaz, aqui no caso o Mutarelli, o autor, foi capaz de contar uma história para a gente apenas com diálogos, sem sequer uma única descrição de uma cena, de uma imagem, de uma situação. Ele te coloca em cenas de restaurante, ele te coloca em cenas de trabalho, ele coloca você nas situações e na casa do protagonista, na casa dos amigos do protagonista, sem sequer uma única descrição. Isso realmente é incrível nesse livro aqui. Então, eu com certeza recomendo que você procure, ele estava esgotado há muito tempo, ele ficou bastante tempo esgotado, demorou para eu conseguir essa edição, só tinha edição de sebo, só que as pessoas, como ele estava esgotado, cobravam muito caro, e eu me recuso, simplesmente eu me recuso a comprar um livro que esteja sendo explorado, mesmo que seja de um autor que eu gosto muito, que é o caso do Mutarelli. Então, eu esperei, e a Companhia das Letras reeditou esse livro, e eu achei num preço razoável de capa, e aí eu comprei. Ela segue, a edição segue aquele padrão de bordas arrendodadas do Mutarelli, dos livros do Mutarelli, ele não tem orelha, mas ele tem folhas de guarda, essa ilustração aqui é do próprio autor. A única coisa que eu não entendo até hoje é por que a arte de produzir efeitos sem causa ela tem um formato diferente, ela tem um formato maior aqui na largura do livro, isso atrapalha um pouquinho na hora de colocar na estante ali, mas enfim, nada que a gente não consiga resolver. A edição é muito legal, mas tem que tomar um certo cuidado porque essas edições sem orelha são frágeis, ela pode começar a descascar as bordas aqui, então se você tiver, tome muito cuidado quando você for carregar. Todas elas do Mutarelli até o momento seguem esse padrão aqui de cadernos de anotação, tipo Moleskine, enfim. Bom, então é isso, é um livro que eu recomendo, é um livro que não é tradicional na sua forma de fazer, então eu não gosto de usar a palavra fora da caixa, do seu sofá de conforto, do seu lugar de conforto, da sua zona de conforto, eu detesto, por isso que eu fico subvertendo esses termos de coach tradicionais, mas ele provoca você, acho que a palavra é essa. No começo você fica confuso, mas muito rapidamente, nas primeiras páginas você já sabe quem é que está falando e que situação estão acontecendo as coisas. E como esse personagem, como esse protagonista nesse caso, vai lidar com a cobrança das pessoas que começam até, de repente, a desconfiar que ele causou alguma coisa na própria família, que ele provocou o desaparecimento da família, e como é que ele lida com isso. É muito bom, eu recomendo bastante. Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dar o seu like, compartilhar com as pessoas que você gosta, se for comprar os livros que eu indico aqui, por favor, se puder, usem os links aqui abaixo, que você vai estar ajudando a manter o projeto do canal, e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.